Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E comigo tá tudo bem. Bom, meus amores, até andando a pedidos eu vim aqui trazer um top 5 produtinhos de farmácia que eu não fico sem. Depois eu vou fazer outros top 5 de outros assuntos variados, tá bom? Mas esse aqui vai ser um top 5 de farmácia. São produtinhos que você encontra por aí em qualquer farmácia, né gente? Farmácia com preços acessíveis e você vai se apaixonar com certeza se você utilizar. Então eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 que eu não fico sem. Vamos lá. Pra começar, não tem uma ordem específica, então não quer dizer que seja o mais importante não. Todos são importantes, tá? Esse aqui, filha, olha a música do jogo aqui. Esse aqui é a solução fisiológica, que é um soro fisiológico, né? Gente, já tá aqui menos da metade, ó. E é da farmácia a marca, tá? Então, gente, é um soro fisiológico, eu não fico sem. Por quê? Eu uso ele na minha pele com algodãozinho. Serve tanto pra acordar como pra tirar aquelas marquinhas, né gente? Aquelas marquinhas, aquelas sujeirinhas. Onde o sabonete não alcança, né? O seu demaquilante não alcança, enfim. Pra tirar aquela sujeirinha no final do dia ou no início do dia, né meninas? Quando você quer também sair com aquela pele acordada, com o viço, né? Deixa tua pele refrescante. Principalmente no verão eu gosto de usar. Mas eu uso o ano todo, tá? Com algodãozinho. Dessa forma eu uso no meu rosto e uso também nos meus cabelos. Quando eu vou fazer hidratação, quando é dia de hidratação, no cronograma capilar, eu gosto de colocar duas colheres de sopa dentro da máscara, tá gente? Quando eu for colocar a quantidade de máscara pra colocar no meu cabelo, eu gosto de colocar duas colheres de sopa. Faz toda a diferença. O cabelo fica muito mais hidratado. Retém melhor a hidratação no cabelo. E o cabelo fica diferente. Vocês vão ver se vocês testarem, gente. Vale super a pena. É super barato, gente. Eu nem lembro o preço que eu paguei nessa solução fisiológica aqui. Mas é muito barato, tá gente? Vem 500ml nesse embalagem aqui que comprei. Mas tem menor também, tá? Eu não fico sem esse produto. E depois de aberto, tem que conservar na geladeira, tá? Continuando. Agora é um produtinho de higiene pessoal. Que é esse desodorante da herbíssimo, tá gente? Tanto faz o tabu como herbíssimo. Eu não vivo sem esse desodorante. Esse aqui já tá acabando. E eu esqueci de passar numa farmácia e comprar. Eu tô precisando muito desse desodorante. Porque eu não fico sem, olha. Não fico sem ele. Pode ser de qualquer fragrância. Esse aqui é o fresh, tá? Mas tem também da tabu. Eu amo. São desodorantes que não me dão alergia. Não me dão odores. Não me dão aquelas bolinhas embaixo do braço. Que gente, aquilo dói muito. Que fica tipo uma infecção, sabe? Eu não posso usar qualquer desodorante. São poucos os desodorantes que eu consigo me adaptar. E esse aqui eu me dei muito bem. E é barato também, gente. R$3,00. R$3,00 e pouco. Vale super a pena esse desodorante. E dura também, tá? Terceiro produtinho. Gente, eu não tô mostrando em ordem de importância. Como eu falei, cada um tem a sua função. E eu tô falando como eu uso, né? Terceiro produtinho é o óleo de rícino. Tá, gente? Esse aqui tem 100ml. Eu paguei R$6,00 nesse aqui, se não me engano. Mas eu não vou ficar me falando muito em preço, né, gente? Porque cada farmácia tem o seu preço. Cada região, né? Mas são produtos baratinhos. E esse aqui já tá por aqui, assim, mais ou menos, gente. Eu já usei muito isso aqui. E eu tô sempre usando, tô sempre comprando. Eu diluo no shampoo, tá, gente? Eu coloco uma colher de sopa pra cada 100ml de shampoo. E também coloco algumas gotinhas no dia de nutrição do cabelo. Isso aqui ajuda muito o cabelo a crescer, gente. E eu gosto de usar dessa forma, tá? Eu não gosto de fazer umectação com ele. Eu já fiz várias vezes. Mas é uma umectação muito difícil de tirar. Então eu acho que assim também dá efeito, tá, gente? E fica muito mais fácil de você estar utilizando ele pra esse fim de crescimento, né? Ele também deixa as pontas sempre bonitas. Então eu uso 3 colheres de sopa no shampoo de 300ml, por exemplo, né, gente? A cada 100ml, uma colher de sopa de óleo de rícino. Ou algumas gotinhas ou metade dessa tampinha aqui, junto com a hidratação, tá? A gente não deixa o cabelo pesado. Fica lindo, fica brilhoso, macio. E ajuda no crescimento, tá legal? Quarto produtinho é uma colônia, gente. É uma colônia tabu, tradicional. Tem as outras também. Mas por que eu tô mostrando essa, gente? Porque essa daqui é muito importante pra mim. Eu não fico sem mesmo. As outras eu gosto de estar usando também quando eu posso. Mas essa daqui eu nunca fico sem. É uma colônia que eu amo. Eu chamo ela do meu cheirinho, tá? A gente chama a colônia muito boa. Com uma excelente fixação. Com notas muito boas, tá? Eu amo esse perfume. Eu já fiz resenha dele aqui no canal. Quem me conhece sabe que eu sou louca por esse perfume. E, gente, é um perfume que custa menos de R$10,00. Sim, gente. Menos de R$10,00. É R$8,00. R$9,00 e pouco. Tá? Você compra um prástico desse tabu. Ele vem numa caixinha. Só que eu não guardo na caixinha. Eu amo isso aqui, gente. Eu amo. É cheiro de talco puro. E é um cheiro maravilhoso, amadeirado, né, gente? É o cheiro do poder, da sedução feminina. Gente, eu amo esse cheiro. Esse cheiro aqui é maravilhoso. Como eu falei pra vocês, eu considero o meu cheiro. Eu posso usar o perfume que for. Que eu considero esse perfume aqui o meu cheiro. Agora, continuando. Por último, e não menos importante. Como eu falei aqui, não tem uma ordem, né, gente? Seria as máscaras da Canechon. Pode ser qualquer uma, tá, meninas? Eu vou mostrar essa daqui de ceramidas. Foi uma máscara muito cheirosa. E eu paguei apenas R$5,00 nela. Tava em promoção. Na farmácia. Tava qualquer máscara por R$4,99. Então, assim, Canechon é uma máscara super acessível. Muito boa. Que dá resultado no cabelo. Pra você que faz no e low pool, elas estão liberadas. Tá, gente? E essa daqui entra na etapa de reconstrução. E ele é muito cheirosa. E a textura delas também mudaram, tá, gente? Essa daqui é rosinha. Tem resenha no canal delas. A textura da Canechon mudou. Ela era mais líquida. Agora ela tá um pouco mais cremosa. O cheiro é maravilhoso, como eu falei pra vocês. E fica no cabelo. E são, assim, produtos que eu não fico sem, tá? Eu não gosto de ficar sem Canechon. Sempre que tem uma promoção, eu vou lá e compro. Porque eu uso ela como condicionador. Eu faço hidratação rápida. E também faço hidratação mais longa com ela, né? Com a toca de plástico, laminada, né? Ela é perfeita, tá bom, gente? Eu considero que essa máscara aqui é uma máscara, assim, que se você não tiver condições de estar adquirindo outros tipos de máscara, Você compra uma Canechon e compra, assim, uma queratina líquida, compra um óleo de coco, né? E vai, como eu falei também, o soro. E faz uma hidratação, uma nutrição e uma reconstrução somente com uma máscara, tá? A gente consegue comprar uma máscara da Canechon e fazer tudo. Porque elas são perfeitas, até puras. Mas, assim, se você não tiver condições de fazer um cronograma capilar, se não tiver mais de uma máscara, só tem condições de ter uma máscara, Essa máscara é excelente, gente, as máscaras da Canechon, tá? Então, esses são os produtinhos de farmácia, que eu não fico sem. É um top 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, porque eu sempre gostei de dar dicas de produtos baratos, que realmente funcionam pra nossa beleza. Beijo pra vocês e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Cadê minha assistente pra desligar o vídeo? E, ah, gente, eu quero mostrar aqui que a minha assistente hoje ficou sem dente. A minha assistente hoje está panguela, ó. Abriu uma janelinha da assistente. Beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau!